O encontro aconteceu na casa da ex-deputada Cleide Coutinho. Familiares e pacientes oncológicos querem o apoio dela para a instalação de um centro de oncologia em Caxias. A maioria de pacientes são pessoas que não têm uma situação financeira boa, que têm que esperar pelo tratamento fora de domicílio para ter um tratamento recebido em Terezina. A gente foi pedir o apoio do Estado para que funcione esse serviço de uma forma que está priorizando o paciente oncológico. O Centro Oncológico de Caxias foi reivindicado pela então deputada estadual Cleide Coutinho. E o governador Flávio Dino teve uma reunião aqui em casa sábado passado, almoçamos juntos eu, ele e Humberto, e tratamos especificamente de Caxias e desses problemas todos que o Flávio, como governador, quer ajudar. O centro já deveria estar funcionando em Caxias, em um prédio anexo ao Hospital Geral do município. Porém, o Instituto Nacional do Câncer alegou que o HGM não oferecia a chamada estrutura de retaguarda. E nós, então, apontamos o Hospital Macro Regional. E já está certo que daqui a 90 dias, tem um engenheiro que está vindo na outra semana para fazer a planta. Já tem a área separada e, com fé em Deus, por 90 dias, nossos pacientes da quimioterapia do câncer vão ter aqui onde se tratar. De acordo com a doutora Cleide, sensibilizado com a situação dos pacientes oncológicos, o governador Flávio Dino garantiu ajuda. A unidade vai funcionar no Hospital Regional de Caxias. O hospital tem a capacidade para assumir esses pacientes, tanto na área de quimioterapia como na área de cirurgia. Serviço 100% SUS, entendeu? O serviço não, nada de serviço privado, o serviço vai ser o serviço do SUS, serviço efetivado e bancado pelo governo estadual. Além do Centro Oncológico, Caxias vai ganhar também um Instituto Médico Legal, outra conquista reivindicada por Cleide Coutinho quando estava no mandato de deputada estadual. O IML vai funcionar anexo a este prédio, dos cursos de Medicina e Enfermagem da UEMA. Esperem Deus que com 90 dias, tanto a quimioterapia como o IML estejam servindo ao povo de Caxias, como sempre o presidente Humberto Coutinho quis fazer, que é ajudar o nosso povo e ajudar nós mesmos também.